Ai meu Deus, em nome do Pai do Filho, do Espírito Santo, amém, que Deus proteja todos nós, mas um dia de chuva, 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 aqui nos nossos estúdios. É, mas vamos lá falando do Corinthians, o que foi que aconteceu, Corinthians, um Inter, duas equipes horripilantes, jogo difícil de olhar para a cor da bola. Mas o assunto ainda não é esse, é o Palmeiras, 3x2 no Penanol, 54 minutos, e o mesmo jogador que fez o gol do título do Fabiano, faz um gol que ajudou muito. O jogador chamou o Felipe Melo de Macaco, e ele disse outra coisinha, um desaforo, tudo isso e muito mais no Jornal Esporte News de hoje. Começando, por favor, Flamengo bate furacão e lidera o grupo 4, é, Flamengo 2x1 no furacão, é, Alexandre Matos detona como é bom e provoca o Penanol, agora vai chorar em casa. Xiii, tô louco de tanto gol que eu larguei ontem. É, o árbitro foi ruim, será? É, acho que foi também, viu? É, Inter, um, e, é, Corinthians, um, Esporte, dois, Joinville e um. Vamos lá, tudo do futebol! É, começando pela vitória do Palmeiras, o Palmeiras jogou muito bem, é, e viu que o Penanol não é equipe fácil, o Penanol lutou, o Penanol foi bem no seu jogo, e o Palmeiras vai mostrando a consolidação de uma boa equipe. É, Edilson Silva, Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa. O que foi que aconteceu com seu glorioso Flamengo que ganhou? Tudo! Ótimo jogo, Diego! É, é, o Flamengo jogou muito bem, realmente foi uma equipe muito consolidada, e venceu com propriedade o furacão. Propriedade, é isso sim! Corinthians Internacional, é, duelado no meio da Rio, xiii, rapaz, é, boas equipes, né, e o Romero fez gol, foi, aleluia, Romero, Salvador da Pátria, só podia ser com o Corinthians isso, viu? Só podia ser com o Corinthians isso, é, duas equipes boas, e, não sei, é, não sei, nesse jogo foram até melhores, né? É, é, o que aconteceu nesse jogo foi que, é, o Corinthians jogou bem, e o Inter jogou bem, duas equipes jogaram ótimo, a ser o padrão de campo, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente! Vamos falar hoje do Corinto, do Cruzeiro que vai jogar com o São Paulo, né? Palmeiras 2, Coritiba 0, Copa do Brasil Sub-20. É, vamos falar do São Paulo que vai jogar com o Cruzeiro. Olha, o São Paulo é uma equipe boa, e que pra vencer o Cruzeiro vai ter que batalhar, vai! Mas eu acho que o São Paulo vence, até porque é uma equipe mais entrosada do que a do Cruzeiro. Essa é a Champions! Vamos falar da Champions League! Ih, bateu o Martelo, o Neuer fez milagre! O Griezmann bateu o pênalti e o Monaco venceu! É, o Atlético de Madrid venceu o Leicester City pelo placar de 1x0, o gol de Griezmann em pênalti. E depois de ontem, que o jogo foi adiado, o Monaco venceu 3x2, sentindo mais em casa ainda o Borussia Dortmund. E também jogando na Baviera, a Anlias Arena, Bayern de Munique perdeu de 2x1 para o Real Madrid. E que se não fosse o Neuer, ia levar um 5, não é, Dilson Silva? Sem dúvida, eu ia levar um 7! Não falem 7 com a Alemanha, que seria bem bom, né? Mas olha, o Bayern de Munique tem chance de reverter o resultado. Como o Real ganhou na casa dela, o Bayern também tem chance de ganhar na casa do Real. É um duelo mais equilibrado, na minha opinião. É, realmente é um duelo mais equilibrado, porque o Barça e o Juventus já ficou um pouquinho para trás. Vamos falar mais do Corinthians, 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 que o Romero salvou a pátria corintiana. O primeiro jogo foi no Belo Rio, 1x1. Então, 1x1 é aquele jogo instável, de instabilidade, que a gente não sabe o que pode acontecer. O Palmeiras ganhou, como eu estou falando, e o Mbappé e o Dunblanc brilharam. É, não foi o dia, meu filho, não foi o dia. O Bayern é um monstro. É, vem cá, vem cá, vem cá. Clássico no Beira Rio. Clássico Interestadual. Interestadual. Que é o Inter e Corinthians, que jogaram. 1x1 é um jogo bem instável, viu? E eu acertei o palpite. Acertei, produção. Não, né? Coloca aí o que eu disse ontem. Mas só te faço um pedido. Deixa o barulho da chuva, enquanto eu coloco o negócio de ontem. Tem como fazer isso? Tem, né? Então, deixa o barulho da chuva e coloco o que eu falei ontem. No fim do placar da rodada do jogo da Champions. Hoje vai ser 2x1, Palmeiras. 2x1, Palmeiras. 2x1, Palmeiras. 2x1, Palmeiras. 2x1, Palmeiras. É, né? Foi um palpite que não chegou muito perto. Mas coloco o que eu acertei, produção traíra. Hoje, Corinthians e Inter vai ser empate. Não sei quem é pior. Empate. Não sei quem é pior. Empate. Não sei quem é pior. É, né? Os que eu erro vocês não mostram. Ou vocês mostram o que os acertos e não mostram, né? Mas agora ainda tá aqui Inter 1, Corinthians 1. É, tem que melhorar, viu, Inter? Tem que melhorar. Lance polêmico. É, mas vamos lá. Que eu quero o giro pelo Brasil. Olha, o jogo de volta do Flamengo vai ser quarta-feira 26, às 21h45. Depois ele vai jogar no dia 3 do 5 com o San Lorenzo, 21h. E depois com o Bahia, 13 do 5, já pelo Campeonato Brasileiro, né? Universidade Católica lá pela, pela, é... Copa Libertadores e com o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Obrigado, 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 obrigado. Informações do Atlético Paranense, o clube mais querido do Paraná, com todo respeito ao meu Curitiba. Giro final. É empatado. Começou e quase terminou. Palmeiras e Penarol duelaram em um duelo quente e cheio de polêmicas. Clássico Inter estadual. Corinthians Internacional, rivalidade em campo. Terminou o melhor para nenhuma das ambas partes com jogo em 1x1. Flamengo vence Atlético Paranaense na Libertadores. Hoje, São Paulo, duela contra Cruzeiro. Esporte vence Joinville por 2x1. Champions League, Real bate Bayern. Atlético de Madrid vence Leicester e Mônaco bate Borussia. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência de todo o Brasil gigantesco do Jornal Esporte News. Esqueci de esperar e acorda brigadou. Até amanhã. Que chuva! E deixa chuva, que é chuva da alegria do céu. E deixa chuva. Obrigado.